Olá pessoal, aqui ao meu lado, tenho o prazer de conversar com o Marco Stefanini, fundador e CEO da Stefanini Group, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e que já tem usado e investido no uso de AI nos últimos 12 anos pelo menos. Marco, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por você me convidar aqui para ter essa boa conversa. Bom, o Marco fez uma apresentação aqui no evento, falando sobre cases reais de AI e eu vou perguntar para ele logo mais quais são esses cases. Mas antes, Marco, acho que nada melhor do que você dar um panorama geral sobre como é que está esse uso da tecnologia de inteligência artificial e como que foi o ano de 2023 para cá, que eu acredito que foi um ano que a tecnologia explodiu, certo? Exatamente. A gente já, como você disse, já trabalha há muito tempo em AI e você tinha uma série de limitações do ponto de vista de treinamento da ferramenta, de implementação, de custo, né? E o ChatGPT, quando surgiu no final de 2022, ele mudou, ele trouxe dois grandes, vamos chamar assim, duas grandes novidades. Uma, um motor muito mais potente. Então, isso permite agora você oferecer soluções mais rápidas, mais eficientes, né? E o segundo, que é igualmente importante, foi ele popularizou todo o IA. Então, ficou uma, vamos chamar assim, uma ciência, né? Uma iniciativa mais popular. Isso também, por incrível que parece, ajuda. Porque as pessoas vão abrindo a cabeça para, vamos chamar assim, para usá-la com mais intensidade. E isso favoreceu, como é a IA generativa, ela favoreceu até qualquer outra automação e mesmo o IA que não seja generativa. Então, foi interessante. Pois é, vocês já estão utilizando há mais de 12 anos a tecnologia. Então, não é uma tecnologia nova, mas realmente esse momento chave foi quando popularizou, né? Que as pessoas começaram a pensar sobre ela. E falando agora um pouco sobre os cases que você apresentou, você teve uma apresentação sobre projetos reais em IA. Você destacou pelo menos uns cinco ali. Como é que são esses cases? Poderia destacar para a gente? Claro, foi um prazer. Na verdade, como a gente atua há muitos anos, a gente, o IA tem uma característica de você incluí-la em praticamente todas as nossas soluções. Então, a gente tem hoje soluções de IA na área industrial, né? Toda automação industrial que já tinha, serviços, soluções. Nós temos na área de marketing, né? Várias iniciativas de marketing digital. Depois, nós temos iniciativas na área de desenvolvimento de sistemas, na área de aplicações. Na área de atendimento, né? Na área de atendimento, Calcentra e RealPiDest têm soluções bastante interessantes. Na área de documentos. Na área jurídica. Então, são várias frentes que a gente, na área de cyber. Então, são várias frentes. Então, ontem, a gente procurou trazer cases concretos, reais. Porque a maioria tem iniciativas que são POC, que são MVPs. Nós trouxemos 15 reais. Então, nós trouxemos uma de marketing da nossa agência, né? Com o Boticário, por exemplo, de uma campanha bastante interessante. Depois, nós trouxemos uma outra iniciativa dentro de marketing também, que é um software, uma plataforma de comunidades, né? Para você interagir com seus clientes e fazer pesquisa. O grande cliente nosso é o Itaú. O Itaú lançou praticamente boa parte dos produtos todos que eles lançam através da plataforma para fazer pesquisa e interação com seus clientes. Depois, nós temos uma de automação industrial muito interessante. E tem uma sequência de projetos muito interessantes. Por exemplo, com a Gerdau. Já somos a nossa empresa de automação industrial. A IHM é um provedor estratégico nessa área. Depois, nós trouxemos outra que a gente tem do Topaz, nossa empresa de soluções bancárias. Nós praticamente dominamos o mercado financeiro brasileiro de anti-fraude, online fraud detection. Então, a gente hoje administra mais de 200 milhões de dispositivos e 120 milhões de pessoas. Também a gente já incluiu o IA nessa solução. Nós temos uma solução de uma automotiva nos Estados Unidos. Normalmente, eu não permito falar o nome quando essas empresas americanas ou globais. E tem um case muito interessante, que é uma empresa de luxo, de retail, que a gente presta serviço interno de service desk para global. E que, em junho do ano passado, ou seja, já faz nove meses, a gente fez um launch global em produção, onde nós temos atendentes que falam inglês das Filipinas e que atendem 12 línguas diferentes. Então, o IA faz a tradução, não precisa ter que nem fazer uma equipe multilingua, incluindo coreano, chinês e japonês. Então, tem vários casos bastante concretos de empresas grandes, volumes grandes, que a gente procurou aqui compartilhar no evento. Muito interessante, Mark. E você citou várias marcas conhecidas aqui do Brasil, citou algumas também do exterior. Só por curiosidade, aqui no Brasil, a gente está próximo a tudo que está acontecendo no mundo. Como é que está essa utilização de IA aqui no Brasil e em outros países? Uma boa pergunta. O mercado B2B, normalmente, tem uma adoção lenta. É um mercado muito conservador. Se a gente lembrar, lembra muito a questão de transformação digital. No B2C, transformação digital é uma realidade de 15 anos. No B2B, é há cinco. Cinco anos, um pouco antes da pandemia que começou. E IA vai mais ou menos na mesma linha. Então, esses casos, todos que a gente trouxe, é mais por iniciativa nossa de soluções que nós já temos e a gente consegue incluir, porque está dentro da nossa solução. Quando você vai para serviços, onde você tem uma interação com o cliente, essa adoção é um pouco mais lenta, então é mais conservadora. Então, eu diria que o ano passado, apesar de todos esses cases, por isso que eu acho que é um destaque nossos cases, são poucos que têm, porque ainda o ano passado foi um ano de experimentação. Eu entendo que esse ano, e principalmente o próximo ano, aí sim vai ser adoção massiva. E respondendo a sua pergunta, é uma característica do mercado em geral, não é só do Brasil. Então, eu não diria que o Brasil está mais atrasado, não. Acho que está mais ou menos no mesmo passo. Tem algumas regiões até um pouco mais, normalmente mais conservadoras, como a Europa, por exemplo, onde o debate sobre IA é mais intenso do ponto de vista de regulação, então eles acabam sendo mais éticos, então eles acabam sendo um pouco mais lentos. Mas depois, se quiser, a gente pode falar um pouco sobre essa questão ética. Perfeito. E você já falou, né, essa questão que a gente teve experimentação no último ano, agora a gente vai começar a ter mais os usos práticos. Você já citou alguns usos. E para o futuro, né? O que vocês, os especialistas do Stephanie Group, estão imaginando, projetando? O que podemos esperar para o uso da influência artificial no mercado? Eu acho que é outra onda de tecnologia muito forte, outro movimento tecnológico muito forte, assim como foi a internet, assim como a transformação digital. Ou seja, é algo significativo, não é algo de nicho, ou às vezes hype ou vapor, que às vezes no mundo da tecnologia também tem essas situações. Mas, nesse caso, a gente entende que isso é um divisor de águas e que deve ter um impacto nos negócios bastante significativo a partir do ano que vem, né? Mas é importante, lembrando, como transformação digital, você tem um learning process, você tem um processo de aprendizado das empresas, né? Essa é uma vantagem da Estefanina, que a gente já está trabalhando há muitos anos. Então, a gente recomenda para as empresas também procurarem trabalhar de uma maneira, obviamente, segura, de uma maneira controlada, mas procurar já trabalhar, porque é algo que vai ter impacto muito grande, não em tudo, mas em várias frentes. Perfeito. Marco, é um prazer conversar aqui contigo, entender um pouco mais sobre esse panorama de IA dentro do mercado nacional e internacional. E, para a gente fechar, você poderia dar uma consideração final, um recado aqui para os nossos espectadores? Eu acho que a minha mensagem é que vocês devem adotar IA, tá? Eu acho que ela tem um impacto grande, independente das discussões de regulação e tudo, normalmente, no mercado B2B, você trabalha em ambiente controlado. Isso é muito importante. Todas as soluções que nós citamos, você não tem risco de alucinação, ou de invadir a privacidade de dados, ou a questão de segurança. Então, é um ambiente bem controlado. Então, esse ambiente, às vezes, essa discussão entra muito no B2C. Então, no B2B, claro, obviamente, você sempre tem que estar atento, mas, como a gente já tem essa experiência, a gente vem desenvolvendo muitas soluções em uma das pouquíssimas empresas que estão à frente desse ponto, que é possível você trazer grandes ganhos sem risco para a sua organização. Perfeito. Obrigado, Marco. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Obrigado a vocês também. Um prazer sempre estar com vocês.